Lambarizava Meira de balsa, calça curta, sem camisa mais feliz Nas pedras mouras, pela baba do sabão, marca perdiz Bodoque no pescoço, perregulho na sacola Eu caçava bomba rola nas barrancas do meu rio Mundel de varas, arapuca de taquara E um cosquito malacara que atendia o assovio É o meu pai que vem, é minha mãe que vai Eu sou costeiro, missioneiro, filho do Uruguai É o meu pai que vem, é minha mãe que vai Eu sou costeiro, missioneiro, filho do Uruguai Cresci na voga, botador e camalote Do vento norte, gireteando a maretada Em cada costa, o contrabando engatilhado Em cada porto, me esperando a namorada Rebonto estrelas, rio acima e noite escura Quando clareio, chimareio, barangadas É o meu pai que vem, é minha mãe que vai Eu sou costeiro, missioneiro, filho do Uruguai É o meu pai que vem, é minha mãe que vai Eu sou costeiro, missioneiro, filho do Uruguai Enquanto houver um rio correndo, uma cachoeira Um piazito com uma linha de algodão Um lambari, um surubi, uma piava Rancho de leiva, santa pé, piso de chão Haverá sempre um costeiro navegando Numa xalã, na meia borda de ilusão Um dourado, caborteiro, cabreciando Porque na mesa do costeiro o peixe é pão É o meu pai que vem, é minha mãe que vai Eu sou costeiro, missioneiro, filho do Uruguai É o meu pai que vem, é minha mãe que vai Eu sou costeiro, missioneiro, filho do Uruguai Lambarizava com anzol de alfinete Isca de pão, caniço de sarandir Beira de balsa, calça curta, sem camisa mais feliz Nas pedras moras, pela baba do sabão, marca perdiz Bodoque no pescoço, perregulho na sacola Eu caçava pombarola, nas barrancas do meu rio Um bel de barras, alapuca de taquara E um brusquito no alacá, que atendia o assovio É o meu pai que vem, é minha mãe que vai Eu sou costeiro, missioneiro, filho do Uruguai É o meu pai que vem, é minha mãe que vai Eu sou costeiro, missioneiro, filho do Uruguai 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 Obrigado.